Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 1.2 de 2021. Autor, deputado Júlio Garcia, altera o anexo segundo da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Franklin Locatelli o trecho da rodovia SC-446, compreendido entre os municípios de Lauro Miller e quilômetro zero e a localidade de Barro Branco, quilômetro três, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Trabalho, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 13.6 de 2020. Autor, deputado Kennedy Nunes. Autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado por seus tutores nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, VLTs, metrôs e trens, no Estado de Santa Catarina e adota outras providências com emenda modificativa, emenda supressiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Para discutir com a palavra o autor da matéria, deputado Kennedy Nunes. Sr. Presidente, eu só gostaria de agradecer os deputados das comissões que aprovaram esse projeto. Na verdade, é um projeto que veio de várias entidades cuidadoras de animais. Hoje já é uma realidade o translado de pets em aeronaves, inclusive, para que nós possuíssemos estar colocando também essa possibilidade nos ônibus. não é só uma questão de levar para passear ou não. Muitas vezes é necessário, inclusive, que o dono do pet faça a utilização desse tipo de transporte até para levar a uma clínica veterinária para que possa fazer o cuidado. Então, com a vênia do deputado Márcio Machado, que a gente pede para que os deputados possam fazer a votação favorável a esse nosso projeto de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente, pela ordem, é o segundo projeto que a gente vota sem estar no painel? Pois é, está bem estranho isso. Pois é, então, se suspenda a votação até voltar ao normal, que a gente não consegue acompanhar o que está sendo votado. Perfeito. Esta presidência suspende a votação até que consigamos fazer os ajustes necessários aqui na plataforma de controle. Está suspensa a sessão por cinco minutos.